eu procurei amigos bom dia eu procurei alguns vídeos do som que eu uso no meu quarto de dormir é um som que foi feito com placas de x classic de dois modelos de placas diferentes um é classic bem antigo e outro é eu acho que é classic 10 não é um outro classic mais moderno não sei se é bem o classic 10 não mas é uma versão mais moderna do que o lançamento inicial do classic então esse amplificador de quatro canais é o que eu uso no meu quarto ele tem um canal para médios agudos com uma caixa especial para médios agudos um canal para graves com subwoofer e filtro de subwoofer e caixa subwoofer e tem dois canais classic o canal esquerdo e um canal direito ligados em caixas norte-americanas infinity boas para médios e agudos deficientes para graves e esse som eu uso para assistir filmes para assistir vídeos nas minhas atividades principais é o meu som principal é o meu som mais querido e por isso eu andei procurando os vídeos que eu publiquei sobre ele dois quatro seis oito dez doze 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 eu acho é doze em doze vídeos que eu achei né antigos né que foram publicados em várias épocas diferentes eu simplesmente baixei esses vídeos e alterei o título para ver se consigo republicá-los e não vou colocar nenhum deles como monetizar porque eles já foram publicados e certamente monetizados no passado não é justo eu monetizá-los novamente né é mas para deixá-los todos juntos para mostrar a vocês o tipo de amplificação que eu sugiro que eu recomendo que eu gosto que eu uso e parece que um dos vídeos aí fala sobre as vantagens técnicas um pouco da da teoria né então aí está esse é o vídeo introdutório eu agora vou passar a subir esses doze vídeos a quem me referi um bom dia para todos e aí e aí